e agora para quem nunca nunca viu onde o filme da Samara foi gravado vocês vão ver agora olha só onde o filme da Samara foi gravado na casa da minha avó olha só na casa da minha avó olha o poço da Samara ai meu Deus o poço da Samara gravado na casa da minha avó ali eu sabia olha só ai que coisa acontece o poço morou ai Senhor eu tô com medo sai daí